Em nome do Agrupamento de Centros de Saúde Douro 1, Marão e Douro Norte, gostava de dar os parabéns ao jornal A Voz Traz dos Montes pelos seus 75 anos de existência e pela referência que têm sido em termos de comunicação social na região e por todo o trabalho desenvolvido em prol da comunidade. Para nós é um privilégio dar este testemunho e podermos dar aqui os parabéns ao jornal A Voz Traz dos Montes, principalmente considerando o trabalho importante de responsabilidade social que têm tido de divulgação de informação pertinente na área da promoção da saúde e da prevenção da doença. Inaltecer ainda toda a colaboração que tiveram a quando a gestão da pandemia pelo Covid-19, permitindo-nos difundir informação importante por toda a comunidade que servimos e servindo o seu propósito, a sua missão, enquanto órgão de comunicação social, de poder realmente difundir as mensagens que nós consideramos importantes por toda a comunidade. É por isso um dia vestido. Muitos parabéns ao jornal A Voz Traz dos Montes. Bem-ajam e muitos anos de continuidade ao serviço das nossas populações.